A proposta que está sendo pleiteada junto com a Fundação Cargill busca fortalecer os elos da cadeia produtiva do pescado em Rondônia através da capacitação desses pequenos produtores e tecnificação dessas pisciculturas. O projeto também busca a rastreabilidade dessa produção desde o processo de alevinagem até a chegada nas unidades de beneficiamento justamente para a obtenção de um produto de qualidade e uma cadeia produtiva mais justa para todos. A proposta também poderá ser replicada em outras regiões para fortalecer essa cadeia produtiva e que vem de encontro justamente com as políticas públicas federais para um maior consumo de pescado em 2020. A proposta da nossa equipe de trabalho, a Cargill, ela é uma demanda do estado de Rondônia quanto aos programas de controle de qualidade do pescado. Em 2019 foram abertas duas novas unidades frigoríficas, agora somos quatro, para processar todo o pescado produzido em Rondônia, o que não nos garante a abertura de novos nem a manutenção do mercado em função da nossa ainda instável qualidade do produto final. Rondofish, empresa do segmento de pescados nativos da região norte. A Rondofish apoia o projeto Desenvolvimento da Piscicultura de Rondônia Sustentável com apoio do grupo Cargill. Eu sou o Neutro Tavares, sócio-gerente da Piscicultura Verde Vale e nós estamos no mercado há 25 anos produzindo alevinos de igualdade que é para o estado de Rondônia e nós apoiamos todo tipo de pesquisa voltado para esse segmento da aquicultura, pois o nosso estado como produtor de peixe necessita muito de pesquisas voltadas e alguém que apoie essas pesquisas, assim como a Uni trabalha conosco em várias pesquisas, em vários projetos, nós apoiamos essa ideia. A possibilidade de exportar peixes nativos da Amazônia passa por melhorias em todos os níveis da cadeia produtiva. Ração, padronização, manejo, sanidade, abate, refrigeração, traçabilidade, respeito ao meio ambiente e ao pequeno produtor são fundamentais para isso. E nós, na Universidade Federal de Rondônia, temos a oportunidade de ter um dos poucos cursos de engenharia de pesca do Brasil contribuindo para a formação de profissionais e para o incentivo deste mercado. Rondônia tem abundância em terras, clima e água. Recursos naturais do agronegócio e a piscicultura tem atraído muitos investidores, muitos investimentos para o estado, principalmente na área de nutrição animal. A Universidade Federal de Rondônia está aberta às parcerias privadas para fomento da formação profissional, inovação e integração da academia às demandas socioeconômicas do estado. A Universidade Federal de Rondônia